E depois, anjos velozes, há uma gente desolada e dilacerada, há um povo terrível, após o qual não há outro. O que significa, depois do qual não há outro? Porventura, depois deste povo, não haverá mais de nascer ou de viver quem faça o bem ou quem faça o mal? Certamente que não. O que significa, então, o após o qual não haverá outro? Significa que não haverá, diante do supremo juiz, ninguém pior, mais torpe pela culpa, mais terrível do que este. Três são os povos, o cristão, o judeu e o pagão. Aqueles que no povo cristão são cristãos segundo o nome, mas que pela injustiça servem ao demônio, são mais terríveis que os judeus ou os pagãos, já que são piores pela iniquidade. De fato, quanto mais facilmente, ajudados pela graça, se quiserem, podem permanecer na justiça, tanto mais gravemente ofendem, não querendo abster-se da culpa. Aquele a quem mais foi confiado, mais lhe será exigido. Quanto mais alto for o degrau, tanto maior será a queda, e mais pecou o demônio no céu do que o homem no paraíso. Conforme Nulo ensina a escritura, aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se preparou, e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. O servo, porém, que não a conheceu, e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Lucas 12, 47, 48 Assim como Nulo é manifestado por esta sentença, assim também o senhor repreendeu as cidades em que havia feito vários prodígios, pelo fato de não haverem feito penitência, dizendo Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo eles teriam feito penitência em silício e em cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevarteás por ventura até o céu? Não, as de ser abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em ti, ainda hoje existiria. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma que para ti. Mateus 11, 21, 24 Deste mesmo modo pode-se repreender também este povo de falsos cristãos, depravado por diversas impiedades, feito terrível, distante da divina semelhança da qual se afastou segundo a sua iniquidade. Ai de ti, povo iníquo, povo mentiroso, povo apóstata, que pela tua má vida conculcas o Filho de Deus, que manchaste o sangue do testamento em que foste santificado e fazes injúria ao Espírito da Graça. Melhor seria para estes não conhecer o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, tornarem para trás daquele mandamento que lhes foi dado. De fato, realizou-se neles aquele provérbio verdadeiro. Voltou o cão para o seu vômito e a porca lavada tornou-se a revolver-se no lamaçal. Segunda epístola de Pedro, 2, 21-22 Como não vemos, portanto, que este povo não poderá ser pior do que si mesmo e que nenhum outro povo mau haverá de vir depois dele? Neste, o peso dos males manifestado pela palavra profética já parece ter-se espalhado pelo que se diz. Ai de vós, os que ao mal chamais bem e ao bem mal, que tomais as trevas por luz e a luz por trevas, que tendes o amargo por doce e o doce por amargo. Ai de vós, os que sois sábios a vossos olhos e, segundo vós mesmos, prudentes. Ai de vós, os que sois poderosos para beber vinho e fortes para fazer misturas inebriantes. Vós, os que justificais o ímpio pelas dádivas e ao justo tirais o seu direito. Isaías 5, 20, 23 De todas essas coisas, irmãos caríssimos, há muito mais que poderia ser dito, as quais temos que omiti-las por causa da brevidade. E de anjos velozes há um povo terrível, após o qual não há outro, há uma gente que espera e é pisada. O que ela espera? A vossa palavra, o vosso exemplo, o vosso amparo e, pela vossa solicitude e pelo vosso serviço, o auxílio e o dom divino. Espera a vossa palavra para que possa aprender, o vosso exemplo para que dele receba a forma, o vosso amparo para que seja defendido, por vossa solicitude e serviço, o auxílio e o dom divino para que possa ser libertado do mal e justificado no bem. E é pisada. Quem a pisou? Todos os demônios, que continuamente dizem a sua alma, curva-te para que passemos por ti. De fato, os maus, os que desprezam as coisas celestes e se curvam para as terrenas, oferecem aos demônios o caminho para serem por eles pisados e atravessados. Segue-se, cujos rios destroçaram sua terra. Que são estes rios que destroçam a terra dos que vivem mal? Onde os vícios fluem com impetuosidade, carregam consigo os maus aos tormentos. O que é a destruição da terra, se não a dissipação de qualquer virtude? Os rios, portanto, destroçam a terra dos maus quando os vícios lhes removem as virtudes. A soberba, de fato, remove a humildade. A ira, remove a paz. A inveja, a caridade. A assédia, a exultação espiritual. A avareza, a liberalidade. A luxúria, a continência. E de anjos velozes a uma gente desolada e dilacerada. A um povo terrível após o qual não há outro. Uma gente que espera e é pisada, cujos rios destroçaram sua terra. Naquele tempo, acrescenta logo em seguida Isaías, será levada uma oferta ao Senhor dos Exércitos por um povo desolado e dilacerado, por um povo terrível, após o qual não houve outro. Por uma gente que espera e é pisada, cujos rios destroçaram a sua terra. Isaías 18, 7 De que tempo nos fala o profeta? Daquele tempo em que tiverdes ido a este povo, ao qual sois enviados, e, pelo vosso ensino, o tiverdes curado dos males que já mencionamos. Que oferta, então, será levada ao Senhor? Uma oferta de gratidão, um holocausto entranhado e medular, um voto interior, que será levado ao lugar do nome do Senhor, ao Monte Sião, isto é, à Santa Igreja. E, depois, anjos velozes, e ensinai ao povo terrível, cumpri o vosso ministério. Se assim o fizerdes, alcançareis para vós um bom lugar. Que a vós e a nós conceda esta graça, aquele que nos promete também a glória, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.